Quem aí de casa gosta de cachorro quente, hein? Aliás, ontem o meu almoço foi um cachorro quente ali do Au Au, da Carlos de Carvalho. Você conhece o hot dog servido no bife aí de Fazenda Rio Grande? Um super lanche que todos nós vamos conhecer agora no quadro O Que Tem No Seu Hot Dog. Marcelo Borges é o repórter. Chegou a hora, Gilberto Ribeiro, direto de Fazenda Rio Grande. E de mais uma vez o quadro O Que Tem No Seu Hot Dog. Eu vou contar a história do Tio Juca, um empresário muito conhecido aqui na região por causa do cachorro quente. A partir de agora, o quadro O Que Tem No Seu Hot Dog no ar. O José, que é mais conhecido como Tio Juca, ele era caminhoneiro, se aposentou, abandonou as estradas e resolveu apostar em um negócio próprio que fica aqui bem ao lado do terminal de ônibus novo de Fazenda Rio Grande. E trabalha, hein? Qual que é o horário de atendimento aqui do Tio Juca, hein, José? O atendimento é das 12 horas até as 3 da manhã. Meio dia às 3 horas da madrugada. Primeira vez aqui no nosso quadro um horário de atendimento tão amplo. E o Tio Juca é um apelido de muitos anos, né? É desde criança esse apelido. Viajou muito por esse Brasilzão? Já veio 30 anos na estrada aí. 30 anos? 30 anos. E aí, de repente, resolveu apostar no negócio próprio, ao lado da patroa, ao lado das filhas? Positivo. Eu me aposentei, daí saí da empresa e trabalhava. Aí resolvi montar alguma coisa, né? Daí minha mulher tem que ler que eu compreste um caminhão. Mas eu falei, tô cansado de estrada, não quero mais saber do caminhão. Quem é aquele caminhão? Chega do caminhão. Aí veio a ideia do hot dog, né? E metemos ficha. E vão pra cima. E vão pra cima. E eu nem lanche não comia, não gostava de lanche. Aprendi a fazer o lanche e o pessoal adora o lanche que eu faço. A partir de agora, então, a gente vai acompanhar o preparo desse cachorro quente. Ah, aliás, o cachorro quente que a gente vai experimentar, o nome é tudão. Tem de tudo, né? É tudão na bandeja. Ele tem todo tipo de carne. Tem numa bandeja. Tem numa bandeja. É agora. E então, o Tio Juca vai começar o preparo. O lanche é montado, a parte de carnes. Esse lanche tem um hambúrguer e uma vina. Bacon. Ele corta as fatias de bacon. Agora, o lombinho. O lombinho também é cortado. Calabresa também adicionado. Ou seja, vai muita carne nesse lanche. Agora, a carne é toda misturada. O lombinho, a calabresa, o bacon. Frango desfiado. Parte de queijo que é colocada por cima aqui também. O Tio Juca prepara queijo cheddar. E tem mais. Ainda vai queijo catupiry. A gente observa aqui também na chapa um pão de hambúrguer. Tem fatias de queijo e presunto. E tudo é colocado neste pão. Olha, deve chegar perto de uns 2 quilos. Gente, o Gabriel vai me ajudar segurando o microfone. O Gabriel trabalha aqui, né, Gabriel? O Tio Juca já há bastante tempo, não? É, já vai fazer uns dois meses. Uns dois meses. Esse funcionário aqui do Tio Juca. E ele vai segurando o microfone. Por quê? Além de todo o preparo do dog ali. E você viu o Juca preparando? Agora tem um buffet de saladas. Então a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa pra mostrar pra você, telespectador, que acompanha aqui o quadro que tem no seu hot dog. Tem aqui também uma farofinha. E aqui tem batata palha e uma batata palha com bacon. Então nós vamos experimentar. Avenida das Araucárias, número 123, bairro Eucaliptos, Fazenda Rio Grande. Bem pertinho do terminal de ônibus novo aqui do município. Ô, Gabriel, eu experimentei o lanche que o Tio Juca fez, o Tudão. E que nome apropriado, hein, gente? Olha que delícia o Cachorro Quente. Ele serve uma família. E custa só 35 reais. Custa apenas só 35 reais aqui o nosso lanche, que tem direito a todas as saladas, a todos os molhos e todas as carnes ali. É algo especial pra família. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Valeu, comi bem pra caramba. Valeu, Tio Juca. Das estradas do Brasil pro Hot Dog. Homem conhecido aqui na Fazenda Rio Grande. Você que não conhece, vem pra cá que você não vai se arrepender.